Hello meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 sapatos que toda mulher deve ter no guarda-roupa. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a França Felice, sou apaixonada por beleza, moda, longo viajar, aliás, quem não ama, né? E aqui do YouTube a gente fala sobre tudo isso. Como eu falei em alguns vídeos anteriores que eu gostaria de focar mais em moda aqui no canal, é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. E pra vocês, 5 sapatos que toda mulher deve ter. Então se você é nova por aqui e ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Já ativa o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. E me segue no Instagram, estão sempre compartilhando meus looks e muitas dicas por volta. Esses 5 sapatos que eu selecionei são sapatos super versáteis, que vão desde os looks mais básicos e os mais usados. Primeiro sapato que eu acho que toda mulher deve ter no guarda-roupa é o tênis. Eu que sou oca do tênis, tenho mais ou menos uns 12 pares, tenho de todos os estilos, então eu não vou citar aqui pra vocês um tênis específico, seja o tênis branco, seja um tênis colorido ou tudo bem. Eu só vou citar apenas um tênis, você tem que escolher de acordo com o estilo de vocês, de acordo com o que vocês mais gostam. Se você é mais básico, você pode botar num tênis branco, que é uma peça-chave, você pode usar em várias produções, sejam eles tanto em looks mais básicos mesmo, como em looks mais usados, você aposta em peças mais coloridas no look e a produção vai ficar linda. E se você é assim como eu, mais ousado, você pode botar nos tênis mais coloridos. Eu tenho tênis de vários estilos, até um com glitter, que em produções mais básicas você usa ele como ponto de cor. Então você tem que escolher o tênis de acordo com o seu estilo. O segundo sapato que eu acho indispensável até ir no guarda-roupa é uma flat. Seja sapatilha, seja modelinha slingback, vou deixar fotos aí pra vocês verem do que eu estou falando. Seja mule ou seja mocacins. Eu sou mais fã das mules e dos mocacins. Não sou muito fã da sapatilha. Já usei há muitos anos atrás, mas não sei nem o que é isso hoje em dia. Não gosto, acho um sapato desconfortável e não faz muito o meu estilo. Eu gosto mais das mules. Agradeci quando apareceram as mules, porque antes só tinha mules de salto, né? Agora não temos as mules flat. E é um sapato super prático. É só você colocar no pé e sair e fazer o que você tem que fazer e simples assim. Assim como os mocacins também, que são os sapatos mais chiques. O estilo loafer, tô falando. É o modelo que eu mais gosto. Então eles são super versáteis. Tem de vários estilos também. Eu tenho uma mule neon. Você pode usar nos produtos mais básicos. Ou assim como eu, que gosto de misturar várias tendências. Como o animal print e o neon também. Então tem pra vários estilos e várias coisas. Pode você escolher o seu. O terceiro sapato que eu acho indispensável ter no guarda-roupa é uma rasteirinha. Por conta do nosso verão ser muito quente, ele é uma ótima opção pra essa época. As tendências de rasteiras que vão voar super agora no verão são as rasteiras com fivelas. Vou deixar algumas fotos aí pra vocês conferirem. E as sandálias rasteiras que deixam o peito do pé mais aberto. Então como eu falei, assim como todos os sapatos que eu estou citando aqui. Tem de várias cores, vários estilos, vários modelos. Então vai de você selecionar o que combina mais com você. O quarto sapato que eu acho indispensável ter no guarda-roupa é um coturno. Super em evidência nos looks de inverno. Agora repaginado com modelos mais diferentes e coloridos. E também outro estilo. Que é o que eu quero falar pra vocês hoje. Que é o modelo plataforma. Que é o que eu tenho e não tiro mais do pé. Vai do look mais girly e romântico até o look mais pesadão. E o quinto e último sapato que eu acho indispensável ter no guarda-roupa é um escarpão. O meu modelo é um escarpão slingback baixinho. Porque eu não sou muito fã de salto. Eu acho o escarpão um sapato muito desconfortável. Mas esse modelo eu gostei bastante. Então ele fica lindo nesses looks que você tem que estar mais arrumada. Diferente dos outros sapatos que eu citei anteriormente. Quando você precisa de uma peça mais chique é ele que você vai usar. Por ele ser uma peça mais sofisticada. Você pode usar ele com jeans. Pra ele ficar um look mais casual. Mas também você usa ele com peças mais românticas. Mais chiques mesmo. Mais elegantes. Vou deixar aqui no box de informações alguns links de alguns sapatos. Que eu vou achar mais ou menos parecido com os que eu citei aqui no vídeo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram não esquece de dar um joinha aí pra ajudar a divulgação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. E me seguir lá no Instagram. Beijinhos no coração e até a próxima. Tchau!